Pesca Show Podcast tem oferecimento de Varas Lumes BRK Fishing Cordeiros Massas e Essências Luma Frigoríficos Camaro Joias Primeiro Palheiro Júnior Iscas Vivas EBF Pesca Boias Flutuar DB Suportes Simon Passaguás Personalizado Star Center Soluções em Climatização MT Fishing Store Manutenção e Customização de Varas Iama Visual, Impressão Digital e Offset Aras FT, o berço do quarto de milha Eu sei Talvez eu tenha sufocado o teu sentimento Não pude me sintonizar teu pensamento Sabendo que você queria ficar de mim Me deixando assim Eu sei Será que eu me amei o tempo todo com o seu olhar Apesar de tudo que eu vivi eu me deixei levar E o som foi chamar Agora é o futuro Vai encontrar Alguém que você ame que te faça o que fez comigo Que vai chorar Cada lágrima que um dia eu derramei por te ver Por te amar Ele vai sentir A dor da diferença desse alguém que só te engana Vai aprender A viver e dar valor do amor De quem te ama E o podcast hoje é diferente O ar livre E não podia ser diferente Eu convidando os meus parceiros e sócios já do Pés Cachorro João Vila e Rafael que estão sempre junto com a gente aqui no programa Sempre quando liga Mano, vamos gravar comigo, bora E é o seguinte A promessa foi feita Vamos para a beira da lagoa Bater uma viola Comer um churrasco É essa a ideia Sempre que a gente sempre faz É isso O podcast hoje é bem na beira da lagoa Diferente João Vila, seja bem-vindo Rafael, para você que está em casa De Cuiabá para o mundo João Marcio, meu parceiro Seja bem-vindo ao Pés Cachorro pela primeira vez Muito obrigado Estou muito feliz com o convite A gente até estava trocando ideia Eu vim do Pantanal e vim para São Paulo Para cair no pesqueiro De lagoa em lagoa vai chegando Cheguei, rapaz Com uma linguiça gostosa que estava comendo Uma frigoreza junto E o que é legal O João Marcio é parceiro dos dois em comunhão Composição Os dois já gravaram música Inclusive do João Marcio também E aí o que acontece A gente está aqui hoje Numa resenha bacana A gente se falou pelo telefone Eu liguei para o João Vila Falei, mano, vem para cá Eu estou com o parceiro de Cuiabá Falei, traga ele Venha para cá Sentar na beira do lago E cantar Sucesso Como você viu Que esse é um sucesso que não pode faltar Pois é, é verdade Esse daqui fez no show Aí que a galera bebe cachaça Os meninos desde que gravaram com a gente No último programa Está vindo um EP novo Música nova Está vindo o agro Vai vir aí surpresa Aguardo o clipe Está ficando pronto Está bonito Como se chama Caipira E é uma mistura Tem o lance do agro Aí mistura com a bregadeira E de repente um beatzinho de flor Está uma mistura É o que está acontecendo Vocês estão antenados Ainda mais que uma produção do William Santos Aí fica legal demais Aí ajudou, né? Fica chico Tocou fácil E o João também tem a carreira solo Ali das composições lá não Tenho, tenho sim Na verdade eu sou de Cuiabá, Mato Grosso Vim para São Paulo Vim para ser uma temporada morando aqui E aí conheci os meninos aí Os meus parceiros de composição E aí a gente fez alguns trabalhos, né? Lancei um single com o Guilherme Santiago O Gui Sancho também já gravou música minha Gravei um DVD no Mato Grosso Nós trabalhamos digital Gravei um com o William Santos Também trabalhamos outro digital E aí, em meio de todo esse trabalho A gente vai criando amizades A gente vai criando ciclos E aí com a pandemia Eu voltei para Cuiabá, para o Mato Grosso, né? E aí eu liguei para o Rafa aí Falei, ó meu amigo Aquele convite que você falou Para eu ficar na sua casa lá Eu vou Põe mais água no feijão Que eu estou chegando Aí eu falei, ó O João, você também já se prepara Para você vir junto com o Davi Porque o João, ele não toma uma, né? Eu sou o Nutella da turma Mas o que ele não toma eu compro por ele Por mim Graças a Deus eu também não bebo Então não bebe mais Nem mais nem menos Nem mais nem menos É a mesma coisa Top demais Agora eu mostro um pouquinho do lado de composição de vocês A galera quer conhecer um pouquinho de sucesso Um refrãozinho Um refrãozinho de sucesso Mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo Mas hoje não dá Mãe, como um rio tá pequeno Que tanto a senhora pedia Pra nós não pular Traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar Traz o café pra varanda E a gente vai escaliando aqui A gente já ouviu já E pega a viola do velho Que eu vou tocar Onde vai? Onde vai? Te espero de ter Te espero de ter Aqui em Santo Isabel De novo, novamente Vindo gravar A gente tá sempre vindo Meio sim, meio não Sempre uma gravação legal Trazendo famílias Amigos Aqui na cidade de Santo Isabel Pertinho de São Paulo Na Dutra Você tá dentro Praticamente Do Clube Fiscal Brasil Facinho de chegar Só pôr no aplicativo aí Vem pra cá Deixar na porta Um restaurante fantástico Peixada forte Bruta E hoje uma gravação Diferenciada No final de semana Onde a galera pode vir Participar mais com família Com almoço incluso Uma brincadeira bem bacana Isso é o Aqueira Um pesqueiro fantástico De um atendimento top E a peixada Sempre moendo o braço Agora vamos esticar a linha Porque pode se preparar Aqui no Aqueira Pesca é show Tamo junto Tchau 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 É o parceiro Nilo Tá de volta no Pesca Show Isso aqui é desde o começo Do Pesca Show E aí meu parceiro Uma satisfação de te rever Satisfação é minha E tá a janta aqui Na Quiratina Deu trabalho? Deu Ixi O peixe é forte? Forte Na massa é de fundo? Uma fiche Uma fiche de fundo É isso aí Tá vendo? É isso aí meu parceiro Tem que ir trocando O tempo todo Não tem jeito Na hora da pesca Era do show Era do show Resqueiro Aqueira Aqui ó Com os parceiros aqui Top É E vão brincando né Uma fiche de novo Só que pra Pra os outros pescadores É mais ainda E o Aqueira Dando show É a força de peixe Indiscutível né Nilo? Indiscutível É forte Agora é o seguinte Não para a cena não Aqueira que não para Pode soltar isso Que tem outro Tô lá meu parceiro Bora 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 Vai empatar o jogo É isso? Vamos virar né Vai estar na frente Vamos virar Vamos virar isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Música Agora vai pegar, viu? Isso, olha como o cara larga a varinha, olha aqui O que? Aí a varinha vai pra dentro d'água e a nova Power Carver, cara, isso aí custa R$1.500, velho Do mesmo jeito que eu deixei, tá? Brincadeira, ó, pé de foco, cada vez que o pé de foco eu fico aqui eu não pego peixe Vamos Luciano, vamos Luciano, vamos Luciano Tá aguardado, tá aguardado Daqui a pouco tem aqui, aqui vai pôr o chapéuzinho do plantador de arroz Tem que dar uma ensinada aqui, olha os peixinhos Falaram lá, ó, molha lá no leitinho, olha lá, leitinho ali, ó Tem que fazer, tem que fazer as magias da pesca, né cara? O que que é isso? Vou engatar, vou engatar o peixinho É fácil, né? Só desamor Meu parceiro seu Flávio aqui, ó, esse é o famoso boleiro pescador Pô, louco, não, já foi boleiro Era só o pescador Era só o pescador Era de perna canhota não, né? Batia com as duas? Não, não desce a parte, não, não, que se isso com as duas a gente cai Ah, viu? Ligeiro, né? Mas a gente, uma de cada vez a gente brincou Quatro zagueiros aí, dois, e agora pegou a parte que eu pela pesca Ah, não, agora... É, top demais E o peixinho da filha é fraco, né velho? É, eu costumo falar, se eu tivesse aprendido a pescar antes eu tinha jogado menos boba É isso, é isso, seu Flávio aqui direto da filha com a gente Os dois estão usando a mesma coisa Tome linha A diferença, a diferença é que... Música Vou passar, opa, deixa eu voltar Calma, velho Eu corro pra um lado pro outro Viu que é de peixe que tá saindo da filha, né? Brincadeira não Eu praticamente não consegui pescar Mas é porque agora também a gente vai almoçar, né? Calma, daqui a pouquinho a gente tá de volta E a gente mostra pra vocês o que é o almoço da filha Que é top demais Na hora da pesca Hora de comer, não é do World Show No mercado desde 1986 A Star Center está entre as dez maiores empresas do setor de projetos Em instalações e sistemas centrais Envolvendo soluções de engenharia Todos os seus projetos tem como base Atender as necessidades e expectativas de seus clientes E ainda utiliza equipamentos com baixa emissão de ruídos e gases Não poluentes Contribuindo para a sustentabilidade do planeta Star Center Soluções em climatização Se eu tô assim, a culpa é sua Se eu fico nesse estado A culpa é sua Você me largou, deixou na rua Se eu tô assim, a culpa é sua Se eu tô assim, a culpa é sua Se eu tô assim, a culpa é sua E o que é mais legal Essa música aí Você tem uma história com o Guilherme Santiago Que você gravou junto, foi uma participação com eles Música sua de composição Sim, sim É, o Guilherme Santiago Os caras muito do bem Me ajudaram muito Me ajudam ainda Me ajudam ainda Os caras que eu gosto demais Eu respeito no mercado E eles gravaram uma composição minha E aí num DVD de 20 anos Lá em Brasília Nós começamos a ter um vínculo E aí eu peguei o William Santos Pra produzir a moda E aí a gente falou Cara, vamos compor Aí nós fizemos essa música Que é a Sombra do Bar Sombra do Bar E aí cara, eu falei Puta, você é a cara do Guilherme Santiago E aí convidei eles Eles participaram Me ajudaram, como sempre E essa música Nós trabalhamos nela A gente deu uma trabalhada nela Tem cerca de um milhão e 300 visualizações Um milhão e 300 visualizações em outubro É, gente demais É o povinho Não é qual o povo O povo do Mercadão aí Mas a gente fez um barulho legal É, mas aí que é legal Você tem uma referência Grava com pessoas idôneas do mercado Queridos Guilherme Santiago com certeza Muito, muito Isso também Como no caso de vocês dois As composições que vocês têm Já apareceu convites pra fazer o tal do Fit Hoje é Fit, né? Então, a gente tá atrás de fazer Mas como a gente tá migrando pra esse novo lance do Wagner Então a gente tá esperando ver Como é que vai virar Pra ir atrás de parceiros Pra poder fazer um feat Com certeza A gente tem que ter vontade Com quem teria vontade Com quem teria vontade? Será que é bola? Num batidão Eu não lembro O tom que ela tá Mas eu tava fazendo Vamos fazer Vai no gogó Vai no gogó E quem sabe faz Vai no gogó Os caras vão até sair Rapaz do céu Agora é o seguinte Vocês A cultura sertaneja tá na veia Não tem jeito E a gente tem Os shows Os eventos corporativos Os bares E o que que não pode De repente faltar No meio disso tudo O que que é mais bonito Bruno Marron João Paulo Daniel Cara O cenário que tá agora Voltou muito o lance dos modão Por conta do Cleito e Romário Que vieram com os acústicos Voltaram com isso aí O Icaro e Gilmar Então assim Não pode faltar mais Bruno Marroni Não É... Zezé 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 gravar João Paulo Daniel Na década de 90 voltou tudo É, voltou tudo graças a Deus Vou fazer João Paulo Daniel Tá O que que vai? O que que fazer? Você tem que fazer Trupica Trupica Tem que sair aí Já tá todo mundo Mas vai vir a marca Bora Hoje cedo eu chorei Acontei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Nem pra João Paulo Vamos fazer segunda pra você então Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu ludei, fiz o possível Mas viver sem você é impossível Vamos tentar agora Vamos tentar agora Eu tentei, eu busquei, outras saídas Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Esticando a linha Esticando a linha Bora pra vida Simbora Vou lá pra aquele escalinha Já volta já Aras FT O berço do quarto de milha Localizado na cidade de Birigui O Aras FT Realiza leilões com cavalos Quarto de milha Campeões em provas de tambores Quer saber mais? Acesse Arroba arasft.qm Aras FT O berço do quarto de milha Vai voltar comendo sempre, né? Gordinha não tem jeito Eu maquia com meus parceiros Marcelo e o Mike aqui também Ela já tá comendo De boca cheia não adianta nem falar, né? Tá bom aí? Galera chegando pra almoçar Campeões na gota vai esticar a linha Agora vamos esticar o garfo Como eu sempre falo, né? Apiar o garfo Bora Tchau Tchau Olha ele novo Tchau Olha ele novo Tomando um fermentinho Mas você vê a passaguada não perde nenhum Tchau 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 Vai ser uma honra tirar o seu preenchimento Olha eu vacilando Vai afrouxando Vai afrouxando Perdi não, perdi não Perdi não Afrouxei a linha, velho Vai abraçar o japonês Essas resenhas eu vou falar, viu? Feitado Ah, escapou bem aí Nossa Isso que eu consigo pôr Na hora de passar o passaguá Ele ganhou o pê Tchau 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 E aí Que a perninha Você viu aí em casa Como que a perninha da filha não Está ameaçando 우나 São anos e anos de jes Jets Ele fez jets Balak mais classe Balak clássic Aí ó, dobradinha hein, duas vezes, duas varas. Olha lá, primeiro. Isso que eu vou falar, a peixada é embaçada. A peixada é boa. A peixada do Akira. É puta. Vai, tá? E manda o Akira de volta na cozinha. Isso, isso aí. E aí galera, viu que é de peixe que sai aqui do Akira? E é o seguinte, se você fisgar... Eu fisguei acho que praticamente sete, oito peixes para tirar o... A gente trabalha, hoje em dia trabalha. Peixe Boca Virgem, programa novo, mas a galera tirou o peixe. Todo mundo se divertiu. Hoje foi feito, tipo, numa gravação reservada mesmo com a galera. Todo mundo estava aqui, estava na gravação. Almoço incluso, uma coisa fantástica. Você viu aí. Comida fantástica. Atendimento maravilhoso. O Akira e a família deles sempre. Os pais, juntamente com todo mundo aqui, toda a equipe. Show de bola junto com a gente. Esticando a linha, a gente volta aí no próximo programa. Bora lá pro podcast continuar nosso papo. Hora da pesca, hora do show. Tchau, obrigado. Vou fazer o meu ranchinho na beira do rio só pra me pescar. Pra fugir do barulhão da cidade grande pra não estressar. Lá eu fico à vontade, jogo o farelinho pra cerrar o poço. Até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço. Ai como é difícil a vida do pescador. De noite ele rosca o azor. Na gaiada da taboca. De dia ele queimando o sol. Dando banho na minhoca. Esse é o seu hino, né? Esse é o seu hino. Esse é melhor do que aquela bate e joga de ladinho e rola. Meu Deus. Rapaz do céu, vou falar pra vocês. Rapaz do céu, desenrola, bate e joga de ladinho. Cara, mas essa música é purinha. Às vezes eu coloco lá pra gente. Nossa. É porque é purinha a pescaria com meu pai e meus tios. Não, acho que todo mundo... É só cachaça. Pegando o sol, quente. Não farta. Molhando tuviro, minhoca. Olha, já quero de antemão agradecer o carinho de vocês. O podcast é a hora livre hoje. Ela é curtinha, né? Mas João, você que é uma pessoa fantástica. João Martins, de lá de Cuiabá. Obrigado, Luciano. O Mato Grosso foi abafado. Muito obrigado. A turma é top demais. Quando eu vou naquela região, somo muito bem. Realmente, a receptividade é fora do comum. Obrigado por ter vindo. Cara, obrigado. Obrigado, João Vino e Rafael por ter me convidado. Na verdade, eu tô lá na casa do Rafa pra gente compor. Pra gente pegar uma semana pra compor. É mais uma semana de arroz e feijão. Fiquei feliz com o convite. Obrigado, Luciano, pela decepção. Obrigado por vocês me trazerem pra esse lugar maravilhoso. Me apaixonei aqui com essa serra. Um dia demais. A gente tá gravando no Padilha podcast aberto, né? E o João Vino e Rafael, que já são sócios do Pesca Show, tá vindo um clipe novo. Coisa boa. Tá vindo música nova. Os meninos estão no agro agora. Estamos, estamos. A música chama Caipira. Virando fazendeiro agora, né? Já tá nas plataformas? Não, ainda vai lançar. A gente gravou o clipe final da semana passada. Dia 20 de maio. 20 de maio? Lançamento oficial? É. O programa já foi ao ar. Então é o seguinte, 20 de maio, pode chegar lá em todas as plataformas digital. Pôr de gasolina. Regaça! Quando você chegar, vai ter a música Caipira. Isso aí. Caipira. Legal. É isso. Esses caras são fantásticos. Por que que chamam a gente de Caipira? Por que que chamam a gente de Caipira? Vamos cantar. Vai um bar de bala, vamos cantar. E você, fique aí com o nosso Pés Cachorro, cada semana sempre com um programa tópico. Vamos fazer o que? Vocês que sabem. O que que a gente vai fazer? Vamos fazer tudo junto. Do outro lado da cidade? Pode ser. Então vai, vamos ver. Vai bagunça. Sentar nele, vai bagunça. Errou! Hoje eu vou voltar de madrugada. Vamos, papai! Sei que ela vai brigar com ele. Hoje o meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Segundo irmão. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Vai! Olha o mineiro, rapaz! Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que eu sou um bom amante. A outra diz que sou um bom marido. Aí tem alguém que vai apanhar contigo aí em casa. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque eu não acho certo o que eu faço. É isso aí! É isso aí! É isso aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!